Vamos agora então para as partidas de domingo, mas dois confrontos fecharam os jogos de ida dessa pré-quartas de final. Isso aí, Sol. Em um deles, Barra do Piraí e Paulo de Fronten empataram num jogão de seis gols. Com punição para cumprir, Barra do Piraí de azul recebeu Paulo de Fronten com portões fechados no ginásio Jacir Abud. Não teve torcida e também não teve gol, pelo menos no primeiro tempo. O jogo foi para o intervalo com 0x0 no placar. Mas na segunda etapa, a rede balançou e quem marcou primeiro foi Paulo de Fronten com Pablo. A vantagem durou pouco tempo. Joe Joe recebeu na esquerda e empatou para Barra do Piraí. Luquinha deixou Fronten na frente de novo. E olha só quem empatou mais uma vez. Joe Joe. Barra bobeou lá na frente. Fronten partiu no contra-ataque e Pablo fez o terceiro. Mas faltando dois minutos para o jogo acabar, Barra do Piraí empatou pela terceira vez. E adivinha com quem? Sim, ele mesmo. Joe Joe. Esse daí eu venho treinando bem no treino. Eu não sou canhota, mas foram dois gols de canhota. Isso daí é fruto do que eu venho treinando. Para mim já é gratificante isso daí para mim. Final Barra do Piraí 3, Paulo de Fronten também 3. O empate deixa o confronto aberto para a partida de volta. Quem vencer no próximo domingo em Paulo de Fronten se classifica para enfrentar Rio Claro nas quartas de final. Acho que tem que parabenizar as duas equipes, futebol de alto nível e se preparar durante a semana. A gente tem condições de vencer. O jogo vai ser decidido no detalhe. Se o jogo de volta terminar empatado de novo, aí tem prorrogação com placar zerado. Nessa eventual prorrogação, a vantagem do empate seria de Paulo de Fronten. Com o apoio da nossa torcida, nosso time dentro de casa é muito forte. É recuperar alguns jogadores que lesionaram hoje e trabalhar durante a semana para a gente estar classificando para outra fase. E mais uma vez eu reforço o apoio da nossa torcida, que é muito importante para a gente chegar no domingo que vem. Porque basta a gente ganhar um tempo normal para a gente ir para as quartas finais. Então eu conto com o apoio da torcida para domingo que vem a gente estar firme lá.